O meu coração chorou baixinho Longe de você Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder O meu coração chorou baixinho Longe de você Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder Enquanto cheguei fora O tempo não passou Saudade botou a mesa E na madrugada acesa a viola de um corredor Eu ouvi um só momento Eu não pensei em você A vida corria lá fora E eu só contava as horas pra te ver O meu coração chorou baixinho Longe de você Chorou, chorou, chorou Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder Enquanto cheguei fora O tempo não passou Saudade botou a mesa E na madrugada acesa a viola de um corredor Eu ouvi um só momento Eu não pensei em você A vida corria lá fora E eu só contava as horas pra te ver O meu coração chorou baixinho Longe de você Chorou, chorou, chorou Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder O meu coração chorou, 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 chorou Longe de você Chorou, chorou, chorou Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder Chorou, 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 chorou O meu coração chorou, chorou, chorou Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder O meu coração chorou baixinho Longe de você Chorou, chorou, chorou Chorou, 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 chorou Não me deixe nunca mais sozinho Pra eu não me perder